Ah, eu posso trocar aqui, olha esse daqui é diferente! Fala galera, Zekefield na área, trazendo para vocês Ghostbusters Slime City, é o game de hoje para mobile galera Então, olha aí, eu já tinha até entrado no game para ver como é que era mais ou menos Então agora sim eu vou jogar ele para ver como é que é e já mostro para vocês Olha aí, estou colocando um prêmio aí Foto Launcher, beleza? Oh my god, did you see that winged thing? Jess, eu não quero saber nada que você está falando Não, não quero conversar com vocês, vai, quero jogar, quero jogar, quero jogar Enter your name, olha aí, beleza, meu nome é Zekefield Até que o celular já reconhece o meu nome, ok Galera, como está saindo um novo filme aí do Ghostbusters Eles fizeram esse game aqui, que usa o modo de pé dos aparelhos Então aqui, eu selecionei meu nome, vou selecionar aqui meu caçador Olha só, caçadora, né? Algumas pessoas aqui San Nova Buddy Frank Buddy Emily Jones Clarissa Sharp Ah, vou pegar o San Nova aqui, ó San Nova San Nova Sanomaova Select Ah, tá bom, vambora, cara Cara de retardo esse maluco, parece um cara de quente Dá um clique aqui That's right Tá bom, cara, não quero falar com o Sanoma Mas eu clique aqui No prédio, vamos entrar, eu quero caçar fantasma, tá bom Ah, eu posso dar upgrade Basicamente é a mesma coisa com todos os outros games, né? Eu tenho um monte de coisa pra dar upgrade Deixar meu personagem mais forte Aquelas coisas de sempre Só que O estilo de jogo dele é que é bem interessante Então É isso que eu quero mostrar pra vocês Do games Então vamos lá You're coming in trouble Olha aí Fantasminha Cara, esse jogo tá muito bem feito, galera Olha só Então basicamente E aí Ah Ah Beleza Olha aí Ele é um third person aí, né? Basicamente eu tenho que Ah Ah Colocar meu dedo na tela E aonde eu vou colocando o dedo Ele vai mandando raio Mas vocês vêem que aparece aquele círculo verde Que é O bicho que já tá quase me atacando E tem esse momento de recharge Porque a arma, né? Dos caçadores Ela Fica Por um tempo só atirando Então você tem que ficar ali atirando Daqui a pouco Tem que dar aquela paradinha pra recarregar Olha aí Ganhou uma São tão nova aí Epic Gaveta ia adorar esse Epic Gaveta ia adorar esse Ei O Ananadani Você não quer saber não Vambora Gaveta ia adorar quem me dera, né? Eu que ia adorar quem ele vai adorar Esse emprego Olha aí Vamos recolher mais um prêmio aqui Digital Sound Recorder Olha Até eu preciso de um desses Que me arroje Fica um lixo Aqui no game Mas tudo bem Vamos lá O que mais tem aqui? Get Cards Um card Não Outro card Não é Cadê Get Cards? Meu negócio tá falando pra mim Get down Get down card É Tem que pagar Um dia Outro card Ah Sei lá que que é esse cara Tudo bem Vamos lá Mais uma tela Um De novo Um bônus Ok Dois Meu Deus O que eu tenho que fazer aqui? Ah Eu tenho que Olha Eu tenho que riscar pra boca do cara Vai 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 Combe maluco Combe maluco Que geléia? Caramba Vai geléia Coma aí meu filho Coma aí coma Coma aí Coma aí Coma aí Coma aí Meu Deus Meu braço deu até cãibra Aqui Avevare Ah Ai ai Ganhei um cash aí Pra fazer o geléia comer esse E com o geléia mesmo Belezinha Primeiro dia aqui Loguinho Ah Vai ter um alarme daqui 19 horas né Pra mim fazer isso aí de novo Beleza Ainda bem que é de 19 em 19 horas Meu braço nem vai aguentar não Vale Ai Olha Bom Terceiro andar aqui Ah eu disappointi andar em andar no prédio agora que estou Né Eu posso mudar aqui acho que vai dar upgrade aqui deixa eu ver Olha o meu fóton, olha, dá até para ver ele, olha que louco, cara, isso aqui é muito chapado, que joguinho sensacional, cara, vamos ver aqui, passar para o lado, electric pack, common, electric, olha, tá bom, ele tem a bateria, né, versão tanto que dura, o recharge time, um monte de outras coisinhas, não, edit para ver, olha, já é caro para caramba, olha só, aumentou tudo ali, mas foi mó grana, vamos ver se tem algum no meu dinheiro, nenhum, ah, que coisa, tá, então vamos ver, characters, vamos fazer uns caras, card, league, squad, nossa, tem que chegar no level 9, eu tenho um squad, to join guns bus squad on creation, deve ser clã, né, esse squad aqui, my profile, vamos ver, my profile, skills, electrofintechs, activements, olha, tem activements, tem invite de amigos aí, cara, o jogo é bem completinho, tem liga, tem cards, tem bastante coisa para fazer, mas o que importa para mim, né, ai meu é o jogo é bem completinho, vamos ver se eu consigo mudar meu power pack, que rumo, eu não consigo fazer nada, né, aqui, aqui, power pack, wand, aqui eu já consigo mudar alguma coisa, olha, para ele dar mais dano só, color gear, olha, color gear dá mais power valor no negócio, dá mais um monte de coisa, vixe, oh, louco, olha isso, New York, caraca, que bem louco, nossa, olha, desistentes, off your needs, off your merits, caraca, muito chato, cara, eu gostei, o que tem aqui em cima, level 1, bla bla bla, coraçãozinho, bla bla bla, blá blá blá, não consigo mexer em nada, esse aqui é o, acho que é o meu, é o radinho aqui, é para falar com a galera, tá bom, desistente, bom galera, tem esse botão aqui que é para colocar um gold, né, acho que é isso, deixa eu entrar aqui, olha, eu posso assistir um movie, né, olha como é que ficou bonitinho aqui, para ganhar uma moeda ali, mas eu não quero moeda, eu quero ir para cima dos danado, mais uma galera, só para vocês verem mais do gameplay, né, que isso, olha, é o geléia mesmo, devido ao ghost, ou é só um fantasma como um, poxa, tá muito verde, né, eu não lembro, caramba, faz anos que eu assisti o Ghostbusters antigo, cara, esse novo não tem a mídia, é, vamos lá, derrotar os sete fantasmas, vamos embora, hein, então, goooool, ah, eu posso trocar aqui, olha, esse aqui é diferente, olha lá, acabou, aqui, olha, tem um outro aqui, olha, e toca a musiquinha, cara, o louco, o que é isso, esse aqui, olha, esse aqui, espera muita gente, ah, tem que subir, beleza, tem para subir, tem mais fantasma ali, morre, caramba, olha isso, eu gosto de pegar fogo, arregaça tudo, cara, que louco, velho, não, jogou um bom aí, ah, meu HP está aqui em cima, caramba, é um jogo de tiro, galera, e realmente é muito legal, que isso, cara, morre, estava escondidinho aí, olha esse fantasma, ah, não, carrega, carrega, cara, tudo para caixa, malandro, e aí quando termina aí o trabalho completo, pega o carrão e vaza, poxa, que joguinho legal, Ghostbusters Slime City, ah, galera, acho que foi isso, né, que eu vou recolher meu preminho aqui, ó, mentira, umas musiquinhas, é muito bom, eu curti esse game, cara, dá até vontade de assistir os filmes antigos, né, ou pelo menos assisti o novo no cinema, só por causa do jogo, eu nem estava muito afim de ir, mas eu acho que eu vou, tá certo, galera, eu não vou nem ficar falando com esse cara aqui não, porque senão eu vou acelerar ele, foi isso aí, o game, Ghostbusters Slime City, o game é free, vou deixar ele na descrição do vídeo para vocês baixar e se divertir à vontade, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, não deixe de curtir, galera, e espero ver vocês aqui no próximo vídeo do canal Omega Play, muito obrigado, tchau, tchau. Ai meu Deus do céu, olha isso, Tchau, 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 tchau.